Rodstein, sobrinho do esmagado original. Ele herdou os poderes dele. Você viu? Claro, tá perfeito. Obrigado de novo por me emprestar. Eu sempre via o senhor com ele quando eu era criança. E essa é a chance que eu tava querendo desde que o senhor me faleceu. E se cuida também. Eu tô. Precisamos de passaporte. Somos a sociedade da justiça. Feita de metal enésimo? Toda, até os parafusos. Totalmente indestrutível. Estarei na cabine se precisarem. É bem legal. Rola um lanche? É preciso muita energia pra esmagar átomos. Tom. Valeu. Eu sou o Al. Prazer. Maxime. O que é que você faz? Venta. Você? Eu cresço. Legal. Eu não tocaria nisso se eu fosse você. Por que não? Esse é um. É de outro planeta. Tem milhões de anos de idade. Ele escolhe quem toca nele. Tipo o Kent? É. O Kent fica possuído quando coloca ele. Ou o que acontece se eu tocar nele? Terror de esmagar álcool? Ou... Sei lá. Melhor enrolar isso numa toalha. Né? Eu acho. Estamos chegando. Aposto... Esse áudio Adão é tão revoltado. Ele não é um cara... Essa bigorna. Vocês o martelo. Se prepare. Me deixou cair hoje. Olha só o traje. Bacana. Né? Você também. Valeu. É de segunda mão. É do meu tio. Cadê o negro não desiste mesmo? Não. É a vez de vocês. Vamos nessa. O que você vai fazer? Eeeeee... Já tô chegando. Eu tô chegando. Tô me aproximando do local. Eu peguei ele. Gente, eu peguei ele. É, sou eu. Uau. Caso não tenha me reconhecido. Você tá tão diferente. Mas eu não sei dizer o que é. É, deve ser porque eu tô com seis andares de altura agora. Mas você, você é um furacão, hein? Eu achei que vocês dois fizeram um ótimo... Valeu. Eu peguei o caminho errado. Mas acabou dando tudo certo, né? É, deu tudo certo. É, vocês querem que eu mantenha a mão aqui, não é? Melhor não deixar ele levantar. Ai. O que que eu faço? O que que eu faço? Vem! O que que eu faço? É, delírio. Com certeza que ainda tá respirando. Foi mal, gente. Isso custou caro. Quando voltarmos à nave. Sim, senhor. Você e eu. Eu... Nós viemos nego... Eu também. Parece que chegamos a um consenso. Só tem um... Magato, ciclone. O que estão esperando? Rápido, voce! Ah, beleza. É, de boa. Eu consigo deixar comigo. Eu vou contar até três. Um, dois... Parece bem mais alto que da última vez. Opa, opa. Peraí, 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 galera. Segura aí. Fiquem aí. Eu protejo vocês. Opa, cuidado, cara. Quase bati em você. O cara tira a minha visão periférica. É do meu tio. Eu vou mandar ajustar. Tô sabendo. O rei devia ter um pescoço bem forte. Não, partiu-se quando eu o matei. O que é isso? Será que tem outro significado? E se significar que... A vida é curta... E tem que se agarrar ao que ama. Já chega. Profundo. Ou podemos invadir assim. Eu achei a coroa, mas... Não tá sozinho. Cuidado! Olha ele aí. Nem todo herói usa capa, mas acho que mereceu essa. Bom, estatisticamente, a maioria não usa capa, mas tá? Veste aí. É, ficou bacana. Caiu bem ele. Entendido. Deixa com a gente. Agora! Obrigada! Certo! T tę aîner! T know! T erou! Cent�io! T é, caçade. Essa sua ideia de justiça pode ser uma boa equipe. Só estou dizendo. Uma ótima equipe. Talvez a gente... Uma posa. Esmaga, vamos! 34. Vai se recuperar rápido. Mas que loucura. Os nanorobôs fizeram a maior parte. Não, não, não. Vou deixar você minimizar isso. Eu acabei de presenciar um milagre. Peraí, o que foi? Falei alguma besteira? Não, é que... Você consegue transformar a sua estrutura molecular? Aumentar seu tamanho 100 vezes. Você é uma impossibilidade e o mundo ainda surpreende você. Sei lá, isso é... Legal. Obrigado. Mas não é tão legal quanto o nanorobôs. É como faz seu lance de ventos. O lance de ventos se chama aerocinésia. E os nanorobôs foram injetados no meu sangue por um cientista maluco que me sequestrou quando eu tinha 15 anos. É, eu sinto muito. Não, tudo bem. É, parece que você já superou tudo. Quem encontrou sua vocação? Tomara que essa seja a minha. É, parece que você já viu. Tudo bem. Muito bem.